Possíveis teasers começaram a aparecer, e muita gente está acreditando que esses já são teasers do capítulo 3. É isso mesmo que você ouviu. E adivinha quem postou, né, cara? O Sr. Donaldo. Quem mais dinheiro da app tem prazer em soltar informações antes da hora. E não é só isso. Lembram que eu falei que precisavam acontecer três coisas antes do capítulo virar? Duas delas já aconteceram, né? Faltava só uma, o retorno do Jones. E acreditem, galera, ele deu as caras. Nós vamos conferir tudo isso nesse vídeo. Tá insano, vem comigo. Fala, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o DS. Sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. E, ah, Sr. Donaldo, eu amei você com esses teasers misteriosos. Eu nem vou enrolar demais, não, cara. Eu tô doido pra mergulhar nesse tema. Eu só peço que rapidamente você deixe aquele like, né? O like tem ajudado muito o canal, vocês não fazem ideia. É um gesto tão simples, cara. É só clicar aí, né? Não custa nada. E faz uma diferença imensa no meu trabalho, né? Fazer esse vídeo ser recomendado pra outras pessoas. Você não perde nada com isso. Me incentiva a continuar aqui, né? Uma outra forma de você me ajudar é também utilizando a tag UniversoDS tudo junto. Agora, se você quiser fazer algo mais, além dessas duas coisas, você pode também compartilhar esse vídeo pra geral. O negócio é trazer todo mundo pra cá, cara. Traga os seus amigos, traga os seus parentes. Traga até mesmo a tua avó. Bota a vovó pra jogar Fortnite aí, velho. E a campanha Traga Até Tua Vó tá quase acabando, né? Batendo 60 mil inscritos, a gente muda a campanha. Mas agora, galera, sem mais bobagens, né? Direto do tema de hoje. Vamos lá, galera. O senhor Donaldo postou ali algumas coisas. Ele mudou a localização, o banner dele lá no Twitter. E a gente sabe que essa é a forma que ele utiliza pra dar pistas do que vai acontecer. E pra quem não conhece, galera, eu chamo aqui de senhor Donaldo, mas o nome dele é Donald Mustard. Ele é o diretor criativo do Fortnite. É ele que decide tudo o que vai acontecer no jogo, inclusive no roteiro. Algumas coisas que ele revelou estão mais fáceis de entender, né? Outras nem tanto. Eu vou começar aqui pelas mais difíceis. Antes de ontem, no dia 2 de novembro, ele postou ali um tweet sobre calças jeans, cara. Que bizarro. Olha só isso. Você já teve o par de jeans mais perfeito de todos os tempos? E então um dia elas desapareceram inexplicavelmente? E você ficou tipo, Aposto que eles são os culpados. Sim, ele. Aquele que não gostou delas. E esse delas aqui, no caso, está se referindo às calças. Mas eu as amei. Elas me fizeram sentir bem e confortável. Cara, que coisa mais aleatória. Então, gente, esse aqui poderia ser apenas um tweet qualquer sem significado. Mas só que ele também mudou a localização e o banner, né? E essas coisas que ele não faz à toa. Tem a ver com o Fortnite. A sua localização ele mudou ali pra The Best Jeans, né? O melhor jeans. No banner ele colocou uma imagem de uma calça. Mas o que está chamando a atenção de muita gente é justamente essa pequena imagem aqui no topo. Aparentemente tem algumas gravuras misteriosas ali, né, cara? Mas realmente está muito pequeno. Está muito embaçado, né? E ninguém conseguiu identificar o certo que nós temos ali. Mas vamos lá, cara. Vamos falar do tweet. A gente percebe que eles está escrito entre aspas. E a gente sabe que na ilha, né, a ordem imaginária é chamada de eles. E geralmente realmente aparece assim entre aspas. Alguns NPCs, né? O próprio Jonas e Bunker já se referiam à ordem imaginária dessa forma. E nas HQs também, né, cara? Esse termo aparece. O próprio Lex Luthor utiliza esse termo pra se referir à ordem imaginária. Sobre as calças jeans, né? Podem literalmente ser calças jeans, né? Por que não? Mas também, galera, pode ser que isso aqui seja um trocadilho, né? E hoje eu estou apostando mais nisso. Muita gente chegou a comentar que poderia ser uma referência a Dragon Ball. Por causa dos Saiyajins. Isso aqui pra mim, galera, já é querer sonhar demais, né? É muita vontade de ter o Goku no jogo, né? Eu não acho que o trocadilho seja esse. Teve quem também falou que tinha a ver com o Naruto, né? Porque tem que encaixar o Naruto de alguma forma. Mas se for mesmo um trocadilho, eu acredito que seja com aquela skin que foi anunciada hoje. A Jinx. No momento que eu estou gravando esse vídeo, na verdade, ela ainda nem foi anunciada. Eu estou contando aqui com os vazamentos. Mas se você está assistindo esse vídeo, né, cara? Então significa que, de fato, foi confirmado ali uma parceria com o League of Legends. E se a gente prestar atenção aqui, a pronúncia é bem parecida, né? Jinx. Jinx. Falando rápido, quase não dá pra diferenciar. Então pra mim, galera, né? Pode ser. Mas o Senhor Donald é muito rápido, galera. Isso aqui tudo já é passado. Ficou pra trás. Acabou. E agora, novamente, ele já alterou a sua organização para a realidade zero. E também alterou o seu banner. E é justamente agora que vem a melhor parte. Muita gente tá falando que esse banner aqui já é um teaser pro capítulo 3. E eu não só acredito nisso, como eu também vou explicar ali porque que eu acho isso. Hoje, em geral, já tá acreditando que o capítulo vai acabar agora, né? São poucos que ainda permanecem ali relutantes. Eu já fiz um vídeo explicando tudo que aponta pra isso, cara. É muita coisa. Mas há pouco tempo atrás, eu era um dos que estava relutante. E eu disse que não fazia sentido porque a história ficaria incompleta se o capítulo acabasse agora. Se você me acompanha, cara, você sabe do que eu estou falando, né? Mas como sempre, tem gente nova aqui. Tem gente que tá conhecendo o meu canal hoje através desse vídeo, né? Olha que bizarro. Tanto tempo aqui, né? Desvendando os mais diversos mistérios e você só chegou agora, cara. Seja bem-vindo. Então eu vou explicar aqui exatamente o que eu disse. O capítulo não poderia acabar porque, na minha opinião, três coisas precisavam acontecer antes da virada do capítulo. A abertura do bunker, o retorno do fundação e o retorno do Jonesy. O bunker abriu, galera, né? O interior não chegou nem perto de ser o que a gente esperava, mas ele abriu, né? Eu não apostei que isso fosse acontecer agora porque, na minha opinião, essa abertura tinha que rolar na última temporada. O fundação também já retornou, né, galera? As HQs ali mostravam todos os passos dele. Desde que ele ficou preso no pináculo até atualmente, né? Até a posição atual do fundação. Todo o trajeto dele foi exposto ali, né? Mas ainda ficava faltando o Jonesy. Recentemente, né, eu disse que ele também estava prestes a aparecer, já que realmente parece que estamos se aproximando do fim. E as HQs citaram ele ali, né? Sem dar spoiler. Mas realmente, né, algo que foi falado ali deu a entender que isso aconteceria em breve. E adivinha, galera? Nesse novo banner do Sr. Donaldo, nós temos ali a ponte, né? Que é uma sala da OE. Vimos nas HQs, que vimos também lá no trailer da temporada 5. No modo impostor e blá blá blá. E no canto inferior nós temos o Jonesy bem ali. E assim, gente, é claro que não tem como ver com certeza se realmente é o Jonesy. Mas o cabelo loiro condena um pouco. Ah, Dess, mas essa cena aqui pode se tratar do passado. Até porque o Jonesy não utiliza mais esse terno. Não necessariamente, galera, né? Ele poderia muito bem vestir o terno ali novamente justamente pra se infiltrar. Não faz sentido, né? Ele andando pelos corredores ali da horda imaginária, cheio de gente, cheio de funcionários ali. E ele vestindo aquela roupa lá que ele utilizou na temporada 6. Pra se misturar, ele precisaria usar o terno. E além do mais, né? Observando os detalhes dessa cena aqui, esse lugar não está exatamente igual ao que a gente conhecia. Eu, pelo menos, fiquei com a leve impressão que aqui a gente está um pouquinho mais moderno. Tá certo, né? Que essa sala aqui foi destruída pelo Galactus. Então a gente não tem imagens aqui dela intacta antes dessa destruição. Mas as placas e os painéis permaneceram ali operantes. Nessa imagem aqui, galera, tá bem diferente, né? Não parecem os mesmos painéis. Como se esse lugar tivesse recebido aqui um upgrade, né? Uma reforma mais tecnológica. Pelo menos, né, cara? É o que parece. E o mais interessante, né, galera? Como podemos ver, quando o Zero está instável de novo. Está quebrado semelhante àquele que nós vimos lá na temporada 5. E o Jones está ali, né? Parado. De boa. Ele não parece estar desesperado como alguém que quer resolver o problema. Poderia, inclusive, ter sido ele, né? Que sabotou. Talvez ele mesmo tenha sobrecarregado com o Zero, né? E por que ele faria isso? Uma possibilidade é por vingança. Pra acabar com a horda imaginária. Pra acabar com a Wayne de vez, cara, eu acho que essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas tem um grande problema com essa alternativa. Pensa comigo, galera. Se fosse pra se vingar da Wayne deixando o Pão do Zero entrar em colapso, era melhor ter deixado isso acontecer lá na temporada 6. Pra que ele trouxe o Fundação ali, né? Justamente pra impedir esse colapso. Além do mais, galera, o Jones não é tão egoísta assim. Deixar o Pão do Zero tanto implodir como explodir, né? Ele levaria o fim dessa realidade. Ainda que no caso de uma implosão, né? Uma nova realidade fosse criada depois. Mas não faz o menor sentido o Jones deixar que tudo isso aconteça só porque ele quer se vingar da O.I. Porque assim ele estaria atingindo também outros que não tem nada a ver com essa briga. E o Jones não é assim, né? Uma outra possibilidade é que ele não esteja ali pra colapsar o Pão do Zero, né? Mas na verdade ele está ali pra acabar com o loop. Mas eu não sei se isso também faria o Pão do Zero quebrar, né? Aqui realmente está com muita cara de colapso. Então por isso eu tenho uma terceira alternativa. Vocês já conhecem ela, galera. Eu tenho falado sobre isso aqui. Não tem jeito, gente. Não tem como vencer a rainha. Ela mesma fala, né? Que a gente continua lutando, mas a vitória dela é certa. Então infelizmente, né, cara? Por mais que não seja ideal reiniciar a realidade, talvez essa seja a única maneira. E com a Ordem Imaginária, né? E também o Sete chegando a essa conclusão, o melhor a se fazer é ambos lutarem juntos por uma solução. E quem entende mais, galera, dos funcionamentos da Ordem Imaginária do que o próprio Jonesy. Então ali com todo o conhecimento que ele acumulou aí, né? Ao longo da trajetória dele na Ordem Imaginária, juntamente com a ajuda do Fundação, né? A ajuda do Sete. Ele se torna a pessoa perfeita pra entrar nessa sala e fazer os ajustes necessários pra reiniciar a realidade. Afinal, no capítulo 1, quem fez isso foram pro Sete, né? Não foi a Ordem Imaginária que reiniciou a realidade. Parece que a Oi não tem esse conhecimento. Por isso eles precisaram manipular o Sete, né? Isso que faz sentido. Mas também, galera, pode ser que a Sloane não concorde com isso. Talvez, né? Ela permaneça ali lutando até o fim. Então eu tenho aqui uma quarta alternativa. Nesse caso, o Sete e o Jonesy vão se opor à Oi. Eles vão invadir as instalações da Ordem Imaginária com a ajuda do Jonesy e os seus conhecimentos. E o próprio Jonesy fará ali o ponto zero implodir novamente. Mas dessa vez, né, galera, como eu já falei aqui, é porque não tem outro jeito. Não é porque ele quer se vingar. E ele não poderia fazer isso sozinho também, né? Precisaria do Sete guiando ele. Porque os Sete sabem como reiniciar a realidade. Aqueles áudios entre o visitante e o cientista deixaram isso aqui muito claro. Eles realmente sabiam o que estavam fazendo. Nem não tinha outro jeito. Sabemos do risco pra nós Sete ao escapar. Não estou sozinho. Creio que ninguém o tenha feito. Então calculei a formação da ilha. As colisões de matéria interdimensional se desintegrariam em vez de se repelir. Testemunhando em primeira mão, ficou claro que a compressão estava tornando praticamente impossível evitar a situação. Mas eles reiniciaram a realidade de propósito. E no evento nós vimos eles revertendo ali uma explosão pra uma implosão. Então talvez o Jonesy seja necessário justamente pra se ter acesso a essa sala, né? Pra chegar até o ponto zero. E aí o fundação, né, e quem sabe outros do Sete farão a parte deles no serviço. Pra falar a verdade, galera, meu sonho é ver o Sete, assim, todos juntos. O dia que isso acontecer vai ser muito lindo, né? Mas nesse capítulo eles arrastaram muito esse mistério, né? Dois anos de capítulo 2 e apenas o fundação foi revelado. E ele nem ao menos chegou no jogo como skin. Mas eu acredito muito, né, cara, que essa turma vai se revelar ali por inteiro no capítulo 3, né? Eu tô contando com isso, visto que a localização do Sete já foi vazada, né? Que vai chegar. Nós vamos conhecer a realidade do Sete no capítulo 3. Então eu acho que a história vai girar mais em torno deles. E galera, hoje eu mandei quatro teorias aqui, né? Eu queria ver a sua opinião. O que você acha sobre elas? Qual delas pra você fez mais sentido? Ou talvez nenhuma fez sentido, né? Talvez você tenha uma quinta alternativa que faça ainda mais sentido. Comenta aqui, galera, né? Vamos conversar, vamos falar sobre as teorias. Capítulo 3, cara, é real, ele vai chegar. Ele falou agora, ele vai chegar. Uma hora ele vai chegar. E eu quero muito, como sempre, ver a sua opinião. O vídeo vai ficando por aqui, né? Eu agradeço por você ter me assistido. E a gente se vê com certeza nos próximos. É isso, galera. Mais coisas vão surgir. E eu te espero aqui comigo. Amo vocês demais. Só força, amamos um sempre. E eu fui! E eu fui! E eu fui!